Com muito orgulho E eu, eu quero é rock doido Para a cor Chega a lenda rock Tá me jogando a cor Grosso Não E o que? Em o que? Puta rara, Puta mexicana Puta rara, Puta mexicana É só pitbull, só os pitbull de raça É só pitbull, só os pitbull Vou mandar um reclam, não preciso de citar Vou mandar um reclam, não preciso de citar Pitbull, agar de um dos quilombo, pitbull bravo E vou mandar um reclam, não gosto, pitbull bravo Pois dever o dela, pitbull, 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 pitbull Pitbull, 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 pitbull Dizem un started Manda Pra ficar bem bonita eu quero ouvir Põe a mocinha pra cima e grita Ei, vou, ei, vou Ei, vou, ei, vou Eu te aparei porra, cara, agora Vou ver a cor, vou ver a cor, vou ver a cor, agora Te digo pai, eu vou serra, vou serra, vou serra, vou serra, vou serra, vou serra Daquele jeito O sentido de sair Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Tá apaixonado, tá apaixonado Fica cinco minutos e com o celular dela Sal, 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 sal Sal, 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 sal Amor, amor, porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz É pra puta que pariu, nunca mais me liga Você foi a melhor coisa de surpresa minha vida Você foi a melhor coisa de surpresa minha vida Porque você matou o furiri Eu estou nervoso Eu estou nervoso Sal, 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 sal Risa, brisa Porque você matou o furiri Eu estou nervoso Eu estou nervoso Eu estou nervoso Ai meu Deus, eu tô passando mal Eu nunca me pergunto, tô passando com o passinho do Talvez eu que eu gosto muito disso, isso é muito legal Primeiro, um prínio no passinho do Não quero ninguém parar, tô louco! Não quero ninguém parar, tô louco! Joga a mão pra cima, voar, só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima e joga! Joga a mãozinha pra cima e voa, voa, voa! Joga a mãozinha pra cima e voa, 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 vo Mas lá é uma vaca-seira, na área de bolita é uma voz e sobeira Mas lá é uma vaca-seira, na área de bolita é uma voz e sobeira Sai, não chame, papa! Sai, não chame. 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 Sai, não chame.